Estamos na praça, na Praça de Comércio em Rina, na Letônia, o Mercado Medieval. Torneio de Cavaleiros e Festa Nacionais, típica, na Praça da Cidade de Trond, estamos em Riga, a Casa de Cabeça, onde os carrascos matavam as pessoas, nos enforcamentos e outros. As chicas reinas, em Riga. Riga na Letônia, muito mais, amor, coisa chique. Quedo por aqui, até a próxima.